Música Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com mais um novato no Parlamento Municipal, o vereador Getúlio Vargas, mais conhecido como Delegado Getúlio, vereador este do Republicanos e eleito nas últimas eleições com 1.444 votos. Vereador, muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Matheus. É uma satisfação, uma honra retornar à TV Câmara, tantas vezes que a gente esteve juntos, tantas vezes que a TV Câmara esteve lá no meu gabinete, na Polícia Federal, retornar agora como vereador eleito com 1.444 votos. E já de primeiro, eu gostaria de agradecer a toda a comunidade que confiou em mim e agradecer também àqueles que votaram em outros vereadores, porque a partir de uma eleição a gente é representante, é vereador de toda a comunidade. Estou muito feliz. Para mim, é uma experiência nova, é uma atividade nova. Estamos, como se diz no popular, estamos gatinhando, aprendendo, mas acredito que logo ali na frente a gente vai estar mais encorpado, a gente vai estar mais ciente, a gente está ciente da nossa responsabilidade, mas tem muito do processo legislativo, que é um processo complexo, que embora a nossa formação, a nossa qualificação como policial, a gente ainda pena um pouquinho para entender o processo legislativo. Mas estamos com uma equipe bem formada no gabinete, uma equipe técnica, uma equipe de pessoas competentes, e com certeza vamos dar aquela resposta que a comunidade santamarense espera dos seus vereadores e espera do seu vereador Getúlio. Como nós brincavamos no início, os Vargas estão dominando o Parlamento Municipal, além dos senhores, tem mais três vereadores com o sobrenome Vargas. Claro, isso é uma brincadeira. Vereador, o senhor, a última entrevista que deu para esse programa era ainda enquanto delegado, e agora como vereador. O senhor parece que gosta dessa zona aqui da Vale Machado, porque para quem não sabe, a Delegacia Federal fica quase que do lado da Câmara de Vereadores. Então saiu do lugar e veio para o lado aqui, vereador. É, e nesse aspecto é muito legal, né, Matheus? É muito legal porque eu fiquei 14 anos à frente da Delegacia de Polícia Federal de Santa Maria, aqui na Vale Machado, e hoje, quando eu venho de manhã, cedinho, aqui para a Câmara de Vereadores, eu passo ali pela frente e revejo já alguns colegas que estão ali, a recepcionista. Nunca entrou errado ali, se enganou. É, não, não, até vou tomar um cafezinho eventualmente ali, né, porque é a minha segunda família, é a minha segunda Polícia Federal, a Delegacia de Santa Maria é a minha segunda família. Tu não esquece, são 40 anos de Polícia, a Polícia Federal é a minha casa, mas a Delegacia de Polícia Federal foi a minha família, a minha segunda família, né, por 14 anos. Então é muito legal, né, tu chega, estaciona o carro, né, passa ali na frente, cumprimento o pessoal quando sai do trabalho, da mesma forma. É, isso é extraordinário, né, isso para mim é muito importante e me gratifica muito. Vereador, o senhor, né, como mencionou, né, foi delegado federal por vários anos, décadas, né, e então vem com esse acúmulo aí da segurança pública. O que o vereador Getúlio traz da experiência do delegado Getúlio, né, que experiências o senhor traz enquanto Policial Federal para o Parlamento Municipal? Eu acho, Matheus, que a gente tem muito a colaborar, muito a contribuir. desde que a gente não pense segurança pública como caso de polícia. Em algum momento lá atrás, nós, servidores públicos, nós, cidadãos, nós, sociedade civil organizada, pecamos. E pecamos, e estamos colhendo os frutos desses nossos pecados. O senhor poderia citar um desses pecados capitais que o senhor acha? A questão da droga, a questão da família, a questão da educação, a questão do respeito. São tantas coisas que se perderam no tempo, se perderam no tempo, que eu tenho certeza absoluta que nós falhamos lá na frente. Falhamos como família, falhamos como escola, falhamos como sociedade civil organizada. Não fazendo críticas em particular para ninguém. Eu me incluo como servidor público, como cidadão e como pai, que nós também falhamos. E hoje tem um ditado que se diz, um provérbio que diz que o plantio é voluntário, a colheta é obrigatória. E hoje nós estamos aí, estamos com essa questão da droga, estamos com a questão do pichamento na cidade. As pessoas pichando, eu me desculpe, mas pichamento não é arte. Então, às vezes, as pessoas querem expor um pensamento, uma revolta, uma insatisfação, com X ou com Y, ou com um partido político, ou com um time de futebol, ou com uma própria pessoa, entende? Vai lá e picha. Picha um órgão público, picha uma casa de um cidadão, entende? Eu acho que isso aí são falhas que a gente trouxe na educação. Então, eu penso assim que nós temos que desenvolver um sentimento de pertencimento. A pessoa em Santa Maria, que é uma cidade maravilhosa, com seus problemas, com seus defeitos, é uma cidade de 300 mil habitantes, uma cidade que recebe gente, agora com a pandemia menos, mas em estado normal, gente de todo o Brasil, inclusive do exterior, ela tem os seus problemas, sim, todas as cidades têm os seus problemas. Mas eu que sou forasteiro, eu que vim de fora de Santa Maria, e sou apaixonado por Santa Maria, minha família é apaixonada por Santa Maria, eu prezo assim que a gente tem que desenvolver um pertencimento. Santa Maria, um pedacinho de Santa Maria é minha também, né? É meu também. Um pedacinho de Santa Maria. E a partir desse pertencimento, a gente juntos, né, criar uma grande corrente para melhorar a cidade que nós vivemos, Matheus. Vereador, o senhor citou alguns problemas que o senhor julga importantes do ponto de vista negativo, né, problemas que a segurança pública tem a nível nacional e também a nível municipal aqui em Santa Maria. Mas qual é a experiência que o senhor tem? Delegado há vários anos, delegado de polícia, delegado federal. Se o senhor tivesse que elencar um problema, qual é o principal problema hoje da segurança pública em Santa Maria? O principal problema da segurança em Santa Maria é um problema de quase todas as cidades, né? O tráfico de drogas, e que não é um problema muito simples de resolver. Porque enquanto existe o consumidor, vai existir o vendedor. Mas tem outros problemas, nós temos uns problemas, agora eu tenho verificado, e tem assim, Matheus, às vezes as pessoas falam, mas esse é um probleminha pequeno. Eu gostaria de indicar, né, uma obra, Teoria das Janelas Quebradas. Teoria das Janelas Quebradas é o quê? É tu atacar o pequeno problema para ele não se criar um grande problema. Porque enquanto ele é um pequeno problema, tu tem condições de atacar e tem condições de administrar o poder público, tem condições de fazer isso. Mas aquele pequeno problema, quando ele se transforma em um grande problema, é muito mais complexo, é muito mais difícil. Nós temos casas abandonadas na cidade, onde os proprietários abandonam, simplesmente abandonam, e o mato toma conta, que servem de abrigo para os dependentes químicos desocupados, inclusive, e outras situações, de abrigo dessas pessoas. Isso aí é segurança pública. Nós temos ruas que, infelizmente, estão escuras. Nós temos praças ainda mal cuidadas. Isso é segurança pública. Quando você sai da tua casa e você vai pegar o ônibus e se tu vai é inseguro, isso é segurança pública. Quando o teu filho mora a cinco, seis quadras da universidade, da UFN, e não pode ir a pé, não pode levar o notebook dele que ele precisa na sala de aula, não pode, porque se ele passar a pracinha dos bombeiros... Pode ser assaltado. Ou outro lugar pode ser assaltado. Isso é insegurança pública. Então, também não adianta a gente ter a sensação de estar seguro. A gente tem que, efetivamente, se sentir seguro. Estar seguro. E isso não são críticas ao poder público. Eu sei do esmero dos órgãos de segurança pública, porque até ontem eu estava dentro de um órgão de segurança pública. Eu sei do esmero da guarda municipal, do esmero da polícia civil, da brigada, da polícia federal, do poder público executivo. Eu sei do esmero. Mas nós não podemos achar que está tudo bom, que está tudo certo. Nós temos que buscar soluções. E quem é que vai... E onde é que se busca soluções? É aqui. Nessa casa. Virador, o senhor falou que há pouco estava compondo os órgãos de segurança pública, porque o senhor há pouco, relativamente, faz pouco tempo que se aposentou, antes de se aposentar. Na verdade, não saiu ainda. Deve sair essa semana a aposentadoria. Estou de férias agora, no momento. Sim, sim. Não... Está aguardando a aposentadoria, mas até bem pouco tempo o senhor era delegado federal. O senhor acha que, por exemplo, o CIOSP e essas câmeras de monitoramento e cercamento eletrônico têm cumprido uma função importante no combate a vários delitos, como roubos, entre outros, na região mais central da cidade? Não, com certeza. E não digo só na região central, né? Não digo só na região central. Eu fui um dos criadores do CONCEPRO, junto com demais autoridades e com o nosso amigo Luiz Fernando Pacheco, que é o presidente do CONCEPRO. Fizemos parte do início do CIOSP até o período eleitoral, quando nos afastamos em virtude da campanha. E eu tenho certeza da importância que o CIOSP teve, tem e terá na questão segurança pública de Santa Maria. É importante com a tendência, e eu quero que o senhor, como alguém entendido da área, é muito importante também abranger uma área maior, né? Com o tempo e o cercanto da cidade. Eu protocolei logo no início das minhas atividades aqui na Câmara, eu protocolei o pedido de uma instituição numa frente parlamentar de segurança pública, da qual eu devo, né, por força do regimento, ser o presidente, entende? Para quê? Para que a gente possa, sim, né, Matheus, participar, continuar participando das questões de segurança pública, mas não esquecendo, não esquecendo outras demandas que acabam impactando na segurança pública. Eu estou na comissão de, eu estou na comissão de políticas públicas também, que a segurança está dentro da comissão de políticas públicas. E na comissão de educação também, E na comissão de educação, que também. Então, a gente está, e a gente está andando desde que a gente assumiu dia 4, né, que na verdade dia 1º a gente assumiu, né, daí depois dia 2 era sábado, né, dia 3 era domingo, dia 4, que efetivamente a gente começou a trabalhar. A gente tem andado muito, a gente tem ouvido muito, para que a gente possa fazer um apanhado, entende? De tudo que, de tudo que se passa, de tudo que se tem. Eu, na campanha, eu andei muito em Santa Maria. Eu imaginava que eu conhecia Santa Maria. Eu não conhecia quase nada de Santa Maria. Aí eu andei no beco, andei no bairro, andei na vila, conversei com pessoas com todas as dificuldades que a pandemia impôs, para a gente poder conversar com as pessoas. As pessoas tinham receio de nos receber nas suas casas. Aquele, aquele tradicional chimarrão, né, Matheus? E aquele bate-papo e comer um bolo na casa das pessoas. E vender o peixe, porque a gente, o candidato, ele vai vender o peixe dele, né? Entende? E vender e mostrar as suas propostas. Todos foram prejudicados. Isso tudo foi impactado pela pandemia. Foi muito difícil. Para mim, que foi a primeira vez, meu Deus do céu. E qual era a maior reivindicação, assim, tratando já de campanha? Qual foi a maior reivindicação que o senhor mais ouviu durante a campanha da população de Santa Maria? Presença do vereador. Presença do vereador. Presença do vereador. A população, Matheus, ela não quer que tu só diga sim. Porque o não, o não bem dito, ele soa, ele pode soar um sim. Mas a população, ela quer o seguinte, ela quer que o vereador dela, o vereador, o representante, esteja lá. Que ele não apareça de quatro em quatro anos. Foi a grande, olha, foi o seguinte, foi a tônica. Ah, agora vocês estão aparecendo aqui de novo, né? Eu digo, me desculpe, eu estou aparecendo agora porque é a primeira vez que eu sou, antes eu aparecia como delegado. Muitas vezes eu vim aqui, né, no bairro, mas vim a trabalho de polícia. Então, eu não... E uma situação, de repente, um pouco mais hostil também. Hostil, com certeza, né? E, então, e esse foi um dos motivos, já pegando o gancho, que a gente criou o projeto Inspira na Polícia Federal, que o projeto Inspira, além daquela questão de fazer um aproximamento, aproximamento das mães com os filhos de mulheres presas, além de prestar um serviço de oftalmo, um serviço de dentário para as crianças, no início ele tinha, um dos principais objetivos era desmistificar a presença dos órgãos de segurança. porque a polícia vai lá, prende o pai, depois vai lá, prende o irmão, depois vai lá, prende a mãe, e aquela criança com sete, oito, nove anos, ela vê aquilo. E aí ela fica na mão dos avós e pergunta, né, cadê o pai? Cadê a mãe? Cadê o mano? Aí o que que se diz? A polícia prendeu. Então, aquela criança, aquela menina, aquele menino, já se cria com sentimento de revolta, com o seu brigadiano, né, com o seu brigadiano, que usa farda, né, fácil identificar, com o seu guarda. Então, um dos objetivos desse projeto era isso também. Então, são essas situações que a gente tem que se preocupar. Porque, Mateus, não existe, não existe possibilidades de um futuro se nós não cuidarmos do nosso presente e também se nós não preservarmos o nosso passado, né, a nossa história. Vereador, o senhor, como a gente já disse, o senhor integra a bancada do Republicanos, que, além do senhor, tem mais outro vereador, o vereador Alexandre Vargas, né, então esse partido tem dois vereadores aqui no Parlamento Municipal nessa legislatura. do ponto de vista ideológico, né, hoje se discute muito, talvez é um período que mais se discute a questão ideológica, pelo menos nos últimos tempos. Do ponto de vista ideológico, como o senhor se define? O senhor se define alguém de direita, alguém de centro, de esquerda, ou o senhor não prefere, ou prefere não ter essas rotulações? Eu, na verdade, o que que eu penso? Eu penso que a presença do Estado, eu sempre digo o seguinte, ela não deve ser a presença mínima, a presença do Estado deve ser a presença necessária. O que que eu vejo que o Estado não pode abrir mão? Das coisas da educação, da saúde, da segurança pública, e aí tem determinadas situações que cada caso é caso, casos pontuais, a infraestrutura, tem coisas na infraestrutura que o Estado não pode abrir mão. Agora tem determinadas situações que o Estado também tem que deixar na mão da iniciativa privada, né? Na mão do... Então, eu, eu assim, eu não sou de esquerda, não sou de direita, eu estou ali no centro-direita, eu diria assim. Centro-direita, entende? Eu não tenho... Mas eu já conversei isso com meus colegas, alguns colegas vereadores, e já conversei isso com o prefeito Jorge, e já conversei recentemente, na sexta-feira, com o prefeito em exercício, né, o Rodrigo Décimo, as coisas boas, eu não vou ser oposição por ser oposição, mas não vou ser situação por ser situação. As coisas boas, independente que venham do partido de esquerda, independente que venham de um partido de centro, ou de direita, independente que venham do poder executivo, se elas forem para o bem de Santa Maria, se elas forem, né, para o engrandecimento de Santa Maria, para procurar diminuir as desigualdades sociais das nossas comunidades, eu estarei junto, eu defenderei, entende? Porque nós temos tanta coisa, né? Quando se fala assim, pá, mas tu pensa muito no desenvolvimento da questão de geração de emprego, penso, porque para mim geração de emprego é dignidade, geração de emprego para mim é segurança pública, quem está empregado está trabalhando, né, e quem está trabalhando não tem tempo, digo assim, cabeça ociosa é oficina do diabo. Eu queria aproveitar esse seu gancho para entrar numa outra questão também muito importante, que é a questão das temáticas, né? Para o telespectador que está nos acompanhando agora, que temáticas o senhor pretende trabalhar nesse seu mandato? O senhor tem uma relação muito forte com a segurança pública. A segurança pública vai ser a principal tônica do seu mandato e além da segurança pública, o senhor pretende trabalhar outras temáticas? Não, a segurança pública, porque a segurança pública, como eu te disse, ela tem vários, várias nuances. Dialoga com vários temas. Vários temas. Então, é o seguinte, a gente tem muito, como é, políticas públicas, política de limpeza cidade, política de uma cidade iluminada, a saúde, um posto de saúde que efetivamente atenda e cumpra seus horários, né? A questão da mobilidade urbana, que é uma discussão que está aí, o transporte público, né? Então, a gente tem o seguinte, eu não posso ser vereador, Matheus, de 1.444 eleitores. eu não vim para isso. Eu não vim para isso. Eu quero representar os interesses. É claro que você não vai conseguir resolver tudo. É evidente que você não vai conseguir resolver tudo. Mas o máximo de coisas que puder dar encaminhamento, que tiver uma relação, uma relação profícua com o poder executivo, que as coisas possam ser resolvidas, porque, na verdade, o vereador, a gente não pode vender ilusão. O vereador, você está lá, desliza e fiscaliza. Você é um permanente fiscal, permanente com responsabilidade, com responsabilidade sim, mas você é um permanente fiscal do serviço público e da aplicação do dinheiro público. Isso é uma das minhas bandeiras. Entende? Você, você ferreio nesse aspecto. Mas a gente tem que ter em mente, né, Matheus, que as coisas têm que ser feitas de forma responsável. sem vaidades. Tem tanta coisa aqui em Santa Maria que já poderia ter acontecido. E eu, com 14 anos morando aqui, como participando, através da Polícia Federal, participando um pouco da sociedade, né, Santa Maria, muitas coisas não acontecem por vaidade. Eu não me preocupo, sinceramente, não me preocupo com quem é o, entre aspas, o pai da criança, entende? Eu quero que a criança se crie, se desenvolva, saudável, forte, né, saudável, forte e íntegra. Entendeu? Então, às vezes, assim, se vem de um exemplo, se vem do Matheus, pá, do Matheus não dá porque o Matheus é do partido tal. Ah, se vem do Getúlio, não dá porque o Getúlio... esqueçamos isso. Porque lá na ponta, o cidadão que precisa, ele não está, ele não está se apegando a isso, se vem do X ou do Y, ele quer que venha a solução. Ele quer que a sua vida melhore. Com certeza, ele quer ter sua vida melhor, ele quer que seu filho estude num colégio melhor, ele quer que tenha um atendimento e saúde melhor, ele quer ter liberdade de andar na rua de maneira mais segura, né? Então, ele quer que o final do mês sobre alguma coisa para ele fazer a aquisição, né? De uma televisãozinha para dentro de casa, né? Ele... Então, eu vou te dizer assim, se te dizer uma matriz que eu tenho, assim, uma... Não. A gente vai estar disponível para todas as demandas. Eu estou me aposentando agora, essa semana deve sair, então eu vou ter, felizmente, eu vou ter tempo, né? A polícia me toma muito tempo, agora eu estou de férias, já tirei de férias esse mês para poder ficar à disposição da Câmara e me dedicar inteiramente de corpo e alma e espírito ao meu trabalho da Câmara de Vereadores. É um trabalho gratificante, já percebi isso, que é gratificante, percebi uma boa vontade, percebi uma posição de proativa dos 21 vereadores que estão na casa, dos que chegaram novos e dos que retornaram, dos que já estavam. A relação é muito tranquila, a relação é muito boa. Divergências, é claro, né? Faz parte... É, mas uma casa política. Uma casa política. Se uma casa política não tiver divergência, se todo mundo dizer amém a uma única... a um único verbo, alguma coisa está errada, né? Então, eu me sinto muito à vontade na casa. Estamos agora, assim, esse mês ainda está, né? Para começar também conversar, fazer visitas aos vereadores, né? Trocar uma ideia independente de partido. E acredito que a receptividade vai ser boa porque precisa. O senhor no início falou uma coisa que eu acabei não perguntando, mas eu acho que cabe muito perguntar. Até por uma questão do público conhecer mais o senhor perfil. O senhor falou que é forasteiro. O senhor não é natural de Santa Maria. Onde o senhor nasceu? De que município o senhor vem? Eu... Eu nasci na cidade de 3 de maio, em 11 de junho de 1960, criado por um pai peão de frigorífico, peão de açougue, tropeiro, e por uma mãe do lar, e mais duas irmãs, eu estou com 60 anos, que nos deram a noção de valores de família, valores da amizade, valores da lealdade, e isso a gente procurou trazer na nossa história de vida. Se você, Matheus, me perguntasse, você pensaria que um dia você estaria sentado aqui na Câmara de Vereadores como representante do povo? Se você pensou que um dia você poderia chegar a chefe da Polícia Federal numa delegacia tão importante como a Delegacia de Polícia Federal de Santa Maria e outras operações da polícia que eu cheguei, enfim, que eu chegaria, eu vou te dizer o seguinte, pela minha infância, pela minha época de criança, de adolescente, eu diria para você, não, Matheus, eu não acreditava. Mas, com esses valores que minha família me transferiu, fizeram com que eu chegasse aqui. Entende? então, eu acredito muito na família. Acredito demais na família. E acredito muito em Deus, que eu acho que Deus, que às vezes você recebe alguma coisa ruim e eu agora mesmo, problema com meus pais, pegaram coronavírus, pessoas velhas, todas as vezes a gente não entende certas coisas e às vezes a gente tem dificuldade para aceitar. mas quando a gente sabe que é ele que está no comando, que é ele que está no controle e o que está acontecendo é porque ele acha que é melhor que seja assim, a gente se conforta e passa, volta e passa a trabalhar. Então, hoje, para te completar, devo muito, devo muito à Polícia Federal, devo muito à minha família e devo muito também à Santa Maria e espero estar à altura para contribuir àquilo que Santa Maria fez por mim e aquilo que fez pela minha família. O senhor vem para Santa Maria então por conta da Polícia Federal? Eu vim em 2006 para Santa Maria, eu estava em Santo Anjo para ser chefe da Delegacia de Polícia Federal em Santa Maria, em 2006. Fiquei chefe, estive chefe, porque a gente está chefe, até janeiro de 2020. aí quando eu resolvi abraçar essa nova atividade, essa nova caminhada, eu preferi pedir exoneração da chefia, continuei como delegado e agora pedimos aposentadoria e estamos nos aposentando. Vereador, o senhor faz parte de um número de vereadores que estão nesse grupo da renovação do Parlamento. O Parlamento Municipal nas últimas eleições teve uma renovação de mais de 50%. A que o senhor atribui essa renovação? Por que o senhor acha que a população escolheu renovar bastante os vereadores, não só aqui em Santa Maria, não só no Parlamento, mas em vários locais do Brasil? Matheus, é inegável que a classe política, e aqui não vamos individualizar pessoas, que a classe política, que a política e a classe política ao longo dos anos foi se desgastando. Isso é inegável. Isso na campanha a gente percebia isso. E isso se comprova com o número de votos nulos, em brancos e abstenções. aquela pessoa, aquele político, na minha concepção, quem sou eu, que botar tudo na conta da pandemia, que a abstenção, os nus em branco, se foram por causa da pandemia, ele está fadado a um sucesso. Porque não foi só pandemia. A pandemia, claro que contribuiu, é evidente que contribuiu, não tem como negar isso. Então, eu vejo assim que essa renovação é a esperança de trazer ideias novas, trazer pessoas novas, com novas, com nova mentalidade, com, né, às vezes nem tão novas, né, porque eu tenho 60 anos, mas nova na política, sabe, para que consiga equilibrar, equilibrar, a vida do parlamento, em tese, nós temos hoje aí prefeitos novos, né, novos, eu tenho um prefeito em 3 de maio, que é a minha cidade, que tem 30 anos, né, e tem tantos outros aí. Então, eu entendo assim, que a principal causa dessa renovação foi a vontade, a vontade de mudar para ver se as coisas melhoram. E espero, e espero sinceramente que melhorem, porque eu sempre digo, renovar não significa melhorar. Tu pode trocar 6 por meia dúzia ou tu pode trocar 6 por 3, né, entende? Então, eu espero que, efetivamente, esse mandato 2021, 2024, dê o exemplo, dê o exemplo de que sim, nós somos políticos, nós somos vereadores, mas nós somos pessoas sérias, decentes, somos família, estamos aqui a serviço das nossas comunidades. E é esse o objetivo. Eu, pelo menos, vim com essa proposta. vereador, estamos chegando no final do nosso programa, mas gostaria que o senhor informasse para o telespectador que nos acompanha os canais que o seu mandato tem para esse contato direto com o cidadão, né? Os canais de comunicação estão na página, no site da Câmara, todos estão ali e nós temos que está tudo informado, as redes sociais, a gente participa, a gente é ativo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, nós temos um telefone, nós temos um telefone com o WhatsApp no gabinete, entende que eu, agora, no momento, não lembro o número, entende? Mas está tudo no site da Câmara e a gente está à disposição. As visitas, agora, por esse momento, estão prejudicadas face à bandeira vermelha, mas o nosso gabinete após, e se Deus quiser, né, Matheus? Logo, logo, vamos, vamos voltar à vida, como é que é o novo, novo normal, né? É a expectativa da sociedade. Expectativa da sociedade, todos nós, e o nosso gabinete sempre, o gabinete 20, sempre estará à disposição, sempre estará à disposição para quê? Ouvir as demandas da comunidade, trocar ideias, discutir ideias, e é claro que a gente não tem a pretensão e nem tem como prometer que vai resolver tudo, mas uma coisa a gente pode prometer. Muito trabalho. Trabalho e transparência. Tá certo, vereador. Mais uma vez, muito obrigado. Sucesso no seu mandato. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento, e agradecer a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo. muito obrigado e até o próximo Retrato Público. e não Switch o